Então se ela está descamando, podemos ter essa alteração do pelo dela que não está sendo bem tratado. Mas a gente também pode ter doenças alérgicas. Então furos do protocolo preventivo deixam o teu animal exposto, deixam ele sem o escudo dele. E ele está tendo acesso a picada, ele está tendo acesso a contaminantes, ele está tendo acesso a produtos irritantes, ele está com uma alimentação inadequada. Para qualquer um que conversa com um parente mais antigo, um avô, um tio mais antigo dessas épocas, vai ver a diferença para os dias atuais. O cachorro da época do seu avô dormia lá no quintal, dormia lá fora, não tinha nenhum tipo de método para melhorar a qualidade de vida dele. Ele achava que o que ele fazia já era suficiente. Hoje o teu cachorro normalmente dorme no quarto, dentro de casa, às vezes na cama. Só não dá para dizer que não é membro da família, né? Olá, doutor, tudo bem? Meu nome é Thaís Brown, eu sou médica veterinária formada pela UFRA. E hoje eu atuo na área de Dermatologia Animal. E vamos dar início ao nosso Papo com o Tutor. Esse vai ser um programa semanal, que nós vamos dar espaço para tutores que tenham dúvidas diversas sobre seus cães e gatos. E nesse programa eu vou trabalhar com o meu sócio também, meu marido, meu planejador estratégico, que faz tudo isso aqui para vocês. Tudo bom, gente? Meu nome é Samir Areiro, sou sócio da doutora Thaís Brown e responsável pelo marketing da empresa Petscom. Bom, tutores, então a gente selecionou algumas perguntas de tutores, foram muitas, e algumas que são mais rotineiras, que são mais frequentes de serem vistas pelos tutores. Principalmente da parte de dermatologia, né? É. E é o foco. O foco é a parte de dermatologia animal e a forma de prevenção. Exato. Então eu, como técnica da área, tive o meu raciocínio e o Samir como tutor de cão. Vem cá, Preta. Vem cá. Mostra aqui o teu pai. Sobe. Sobe aqui com ele. Como pai de uma senhora de sete anos de idade, ele tem muitas dúvidas também. Dá um oito, galera. Ela é meio envergonhada, gente. Ela não gosta de câmera. Mas ela é fofa quando ela quer. Né, Lala? Então, vamos lá. Vamos lá. Então vamos começar, né? Aqui com as perguntas. E a primeira selecionada aqui é Isabela, com dois L's, C Costa. Oi, doutora. Minha cadela toma banho e no dia seguinte já está com cheiro forte, entre aspas. Por quê? Então, Isabela, o problema cheiro forte é um sintoma dos muitos que eu costumo conversar com todos os tutores dentro das minhas páginas e redes sociais. Esse sintoma, ele acontece com muita frequência, quando a gente tem um animalzinho que está sendo exposto a algo que ele tem alergia, ou ele está utilizando um protocolo errado de higienização. Resumidamente, quando a gente tem um animal que não está tendo os pilares de prevenção sendo efetuados como deveriam ser feitos. Então, furos de protocolos, eles abrem brechas para o teu animal se contaminar ou reagir a alguma coisa que entre em contato com ele e podem levar a esse cheiro forte. Termina de dar banho. Vixe, eu tenho isso muito frequente dentro lá de consultório. Doutora, eu dou banho duas, três vezes na semana porque eu não aguento o odor. Não sei se é exatamente esse o teu caso, mas se tomar banho e logo no dia seguinte ele está fedendo, eu acho que tu deve te enquadrar nesse caso aí. Então, por que que fede? Bom, a pele, ela tem uma microbiota que vive ali, todo mundo tranquilo, maravilhoso. O que que tem nessa microbiota? Tem levedura, tem bactéria, tem ácaro e quando o organismo é exposto por uma falha preventiva, ele reage, ele fala, não quero isso aqui, não gostei disso aqui, bora botar pra fora. Só que esse botar pra fora, ele causa uma reação inflamatória no corpo que leva uma azotite, leva uma pododermatite, que é aquela chupar a pata, ficar roendo o dia inteiro, ao odor desagradável. Então, o que aconteceu? Desregulou a barreira contânea do seu animal, está desregulada, ela está produzindo provavelmente muita oleosidade, isso leva uma ceborréia que leva a esse odor. Outro problema de odor muito forte são as parasitoses, que também acontecem por furos, nos protocolos de prevenção. Então, um cachorro parasitado com ácaro, a gente sente o cheiro dele lá na recepção, eu costumo brincar com as minhas funcionárias, olha, lá vem um cachorro com tal coia. Às vezes eu... Consegue identificar, né? Ixi, já, cheiro, a gente adora coisa fedorenta, coisa suja, eu sempre falo pros meus tutores, não me apareçam aqui com ele cheiroso, que você vai voltar. E eu já mandei voltar. Tá limpo, não dá pra ver nada, não tem como saber o que tá na pele. É verdade. E vale ressaltar também, né, que já que ele tá apresentando um cheiro forte logo depois, né, que ele toma manio, então, provavelmente ele já tá com uma alteração de pele ali, você vê o que acontece? Sim, sim, com certeza. Ele já tá com uma alteração de pele e, principalmente, ter cuidado com o shampoo que tá usando. Sim, esse é um dos outros pilares da prevenção, a higienização. É, caso do shampoo, se for um shampoo da Cosmética Pet, pode alterar mais ainda aquele cachorro e, provavelmente, ele vai só tender a piorar até chegar no estado crítico. É, como eu costumo te falar às vezes, a cabeça tá com alteração, a nossa, sei lá, tá com uma ceborréia, uma descamação, uma caspa, alguma coisa, tá alterada. Se tu ficar utilizando esses Pantene, esses Eusebem, não tô falando de marca, mas é um produto de cosmética humana. Então, se tu ficar utilizando aquilo, aquilo não é pra tratamento, se tu tem alguma coisa ali, não vai ajudar em nada. E como tem produto alcoólico, tem produto abrasivo, tem corante, tem conservante, pode irritar mais essa pele que já tá inflamada. Então, a higienização com Cosmética Pet em uma pele alterada não é indicado, não é indicado mesmo. Se você tem dúvida, não tem quem lhe oriente, pelo menos faz um que não vai atrapalhar. Um hipoalergênico, um pra pele sensível. Agora, bases medicamentosas, terapêuticas, benzoíla, corectudim, essas coisas, é só a orientação do veterinário mesmo. Não adianta passar a hidratação de Glubel, né? Não, a hidratação de Glubel, tu só vai gastar dinheiro e vai voltar fedendo a churume pra casa. É engraçado, mas é complicado. É complicado, pra quem tem... Eu já fui uma tutora, eu já te contei, né? Eu já fui uma tutora de cão fedorento, já arrumei barraco onde eu morava, por causa do cachorro, da vizinha que fedia. Então, eu arrumava encrenca com o vizinho, arrumava encrenca com o síndico, mas na época eu não sabia por que que ele fedia, né? Eu era apenas uma acadêmica de veterinária. E eu passei, eu sei, eu sei como é dar banho duas, três vezes na semana no animal pra poder ter paz social. Com certeza. Espero que tenha respondido a pergunta, Isabela, e vamos pra próxima? Vamos. A próxima é da Jessica.Leão29. Qual a frequência ideal pra se dar banhos em gatos? Gatos, gente... Gatunos, Ligador dos... Os gatunos, gatunos. Engraçado essa palavra gatunos. Sabe por que suja o gatuno? Por quê? Porque eles são ladrões. Rolezeiro? Rolezeiro, é isso aí eu vou começar agora. É um malandrão, né? Um malandrão, um malandrão. É um malandrão. Quem tem gato... Pois é, enfim. Gente, Jessica, o que aconteceria nesse caso? Vamos ver como eu te explico. A higienização do gato não é uma coisa que a gente fala, meu gato ama água e quer tomar banho todo dia. É um ou outro que se destaca nesse grupo gigantesco de gatos que não gostam de água. Então, ah, então vai ter que higienizar toda semana esse gato, vai ter que higienizar num período curto. Doutora, mas ele me arranha toda, ele não gosta de água, não sei o quê. Não dá pra estressar o tutor e nem o gato também. Então, eu conseguiria te explicar isso, te definindo três categorias básicas de gatos. Primeiro eu tenho o gato rolezeiro. O gato rolezeiro é aquele gato malandro que você adotou. Só aparece em casa pra comer. Só aparece em casa pra comer, tomar água, tirar um cochilo pra descansar, porque ele vai pra noitada de novo. Então, pra se recuperar da porrada que ele levou na rua. Isso, ou pra se recuperar da porrada que ele levou na rua, comer um pouquinho e partiu. Sabe? Então, esse é o gato rolezeiro. Então, esse gato rolezeiro, ele tem acesso a outros felinos de todos os lugares. Ele tem acesso a outros ambientes que não são a sua casa extremamente limpa. Ele tem acesso a muitas fontes de contaminação. E esse gato tá convivendo dentro da sua casa, dentro do seu espaço, liberando pelo ali, subindo na sua cama, no seu sofá. Deixando o que tá na pele dele, muitas vezes no seu lugar de moradia. Então, esse gato rolezeiro, o ideal mesmo é seriam banhos mais frequentes. Eu posso arriscar dizer que semanais, tá? Dependendo de como é que é o hábito dele. As pessoas até se assustam, né? Quando fala banho em gato semanal. Nossa, banho em gato semanal. Mas é assim, não pode esquecer que ele é um animal doméstico, né? Exato. Ele tá convivendo contigo. Ele não é um animal de rua. Apesar dele viver na rua, no caso desse gato rolezeiro. É. Mas é um animal que fica dentro de casa, que se mistura com o teu sofá, que se mistura com o teu tapete. Enfim, coisas coisas. Exato, é. Então, a gente tem que categorizar o tipo de hábito que esse animal tem, o tipo de hábito que o tutor dele tem, pra poder colocar um período de higienização. O segundo gato é aquele gato que não sai de casa nem se o prédio cair. Então, ele mora no 18º andar. Ele é um gato castrado, gordo, não faz nada. Olha a barata passando, fala assim, olha a barata. Não caça, não se mete com bicho, não tem nada. Então, esse gato, você pode concordar comigo que ele vai ser muito menos exposto a contaminações. Exposição a outros animais contaminados. Esse gato aqui, olha, do pé, sim. Esse gato aí. É, Lala, é o gato. Deixa o gato. Então, esse gato mais doméstico, ele vai ser muito menos contaminado. Vai ter muito menos exposto a contaminação. Ele não vai ter acesso a outros animais. Por mais que ele more com outro animal seu, mas que também não tem uma frequência, um hábito tão grande de estar saindo. Então, é um gato totalmente doméstico e ele tá lá na bolha dele. O que não impede dele ser contaminado. Lembrando que você sai na rua, você pode pegar uma maçaneta contaminada, você pode passar na mão um gato contaminado. Tem doenças virais, tem doenças parasitárias microscópicas que a gente não pode ver. Então, mesmo esse gatinho que mora lá na castelo da Rapunzel, ele precisa de todos os métodos preventivos também. Tá bom? Vale ressaltar também que se ele tiver com os métodos preventivos, as chances são 90% do... Até mais. Até mais, dele não contrair nada. É. Absolutamente nada. Por quê? Se ele tiver com os métodos preventivos... É, eu costumo dizer assim pro dono de gato que o dono de gato, ele... Infelizmente, o mercado de gato demorou muito tempo pra crescer. É, apesar de os gatos serem a sua maioria no mundo inteiro dentro de casa, do que os cães. Cresce muito mais a adoção de gatos do que de cães. Eu li... Só te cortando rápido. Eu li um artigo que falava que... Eu não tô lembrado agora qual foi, da onde era. Mas eu vou pesquisar aí qual coisa eu deixo pro pessoal aí na descrição. O artigo, ele falava que o aumento do número de adoção de gatos aumentou muito devido às pessoas que cada vez mais moraram sozinhas e precisaram de uma companhia. E o gato, por ele ser um pouco mais independente do cachorro, não sofrer tanto de ansiedade, de... De estresse que tem que sair. É, de estresse psicológico que o cachorro sofre, as pessoas estão adotando mais gato. Só que, consequentemente, também não tão mudando tanto que deveria como a parte preventiva, né? É. E isso pode dar contaminação, pode... E o mais triste não é que eles não querem, é que eles não sabem. É, exatamente, exatamente. É o mais triste de tudo é que é falta de informação. Não é má vontade, não é má vontade. É mais a questão da informação mesmo. Exato. Mas isso tá mudando, tá, gente? Os gatos estão com tudo aí. Tem remédio só pra gato já. Tá, é que eu tô parado em tecido, não é fantástico. E qual é o terceiro tipo de gato? E o terceiro tipo de gato? O terceiro tipo de gato não é culpa do gato. É mais culpa do dono mesmo. Não tem aqueles tutores que... Falta partir o coração de ver uma caixa de gatinho na rua. Leva os seis pra casa. Leva todos. Vou falar, vou levar um e os outros vão ficar aí. Não, vou levar todos. Mas ele já tem um gato na casa dele, que é o filho dele. É um tutor de bom coração. É, o tutor da causa. Da causa. É, um tutor de coração. Que tem um coração enorme. E esse tutor, ele... Muitas das vezes não é um veterinário, tá, gente? Às vezes também não é nem da área da saúde. Eu tenho tutores que são assim, que eu apoio também. Ajudo quando eu posso. Que são advogados, que são contadores. Então, tem muita gente. Vocês podem ver essas ondas que estão sendo formadas. Ninguém aí é veterinário. E esse tipo de tutor, ele normalmente tem que segurar um pouco o gasto dele. Porque ele tende a ajudar muito mais outros animais. É, a intenção é cada vez mais ajudar os animais, né? Os gatos, principalmente, quando o cara é gatuno. É. O cara, a mulher, ela é gatuna, assim... É a gateira. 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 Gatuna é o gato. Gatuna é o gato. Não liga, gente. Ele é do marketing. E ele tem cachorro. É verdade. Mas eu tô tentando trazer um gato pra cá. Só a Lala tem que deixar, que ela não gosta de gato. É, mas tem que se acostumar. Talvez se um filhote ela aceite. É, bora tentar, hein? Vamos lá. Os gateiros. Pois é. Os gateiros, eles se preocupam muito, né? Cada vez mais tá adotando, tá ajudando. Só que qual é o problema disso tudo? O problema disso tudo é que quanto mais gatos você bota dentro de casa, mais suporte você precisa dar. Porque não adianta só um tá vacinado e o resto não. Não adianta metade tá vacinado e o resto não. Não adianta metade comer bem e o resto não. Tem que ser um negócio informe pra todo mundo. Exatamente. Então, se você consegue dar o suporte pra um, entendeu? Então, acho que o ideal seria ter um, assim. Porque quanto mais gatos você tiver dentro de casa, pode ser que ali se manifeste uma contaminação. Pode não, vai. É, né? Pode ser. É, aquele tutor que pega esses três gatinhos que eu falei pra vocês, eles normalmente vêm contaminados ou parasitados da mãe, gente. Tem ácaro que eles pegam durante a amamentação ali, ó. De focinho pra mama. Tem viroses que já vêm da mãe, saiu pela placenta, já contaminou. Então, tem muita coisa, muita coisa. Eles são expostos, estão com a resistência. Imagina, um bebê recém-nascido jogado no lixo. De uma pessoa humana. Não tem gente que faz essa crueldade, né? Então, é um nenenzinho que, meu Deus do céu, é horrorizante pras pessoas um bebê tão frágil ali jogado no lixo. Então, é horrorizante um bebê ali tão frágil jogado dentro de uma caixa com outros seis irmãos. Eles não têm imunidade nenhuma. Às vezes, não tiveram nem chance de amamentar. E não pegaram nem o colostro, né? Nada. Nenhum tipo de imunidade. Então, eles vão vir contaminados com alguma coisa. Não, nem que seja uma verminose, gente. Vão vir. Então, como esse tipo de tutor não consegue, muitas das vezes, estar levando sempre no veterinário. Então, eles ficam entre as perguntas de outros tutores que fazem a mesma coisa. Já tiveram aquela experiência. Já trataram aquela experiência. Já acabam testando nesses animais o que funcionou pra aquele. E esse hábito de estar colocando dentro de casa, testando coisas que talvez não funcionem. Tu pode estar expondo o teu animal, em casa mesmo, a todas essas parasitoses e a esses contaminantes. Então, se o teu gato não tiver todos os métodos preventivos e o tutor tem esse comportamento de contato direto com animais possivelmente contaminados, ele também precisa de higienização mais frequente. Entendeu? Então, vai ser uma higienização semanal, quinzenal, de acordo com a rotina que o tutor traz e leva esses animais. Higienização, né, também, dependendo da quantidade de animais que ele tem em casa. É, quanto mais animais tem contato com ele, é mais frequente os banhos mesmo. É, mais frequente. É, ó, aquele gato, o gato do 18º andar, é um gato que toma banho por vez num mês mesmo. Uma vez a cada 20 dias. É interessante que tome banho, né? É, interessante que tome banho. Não dá pra dar banho no gato a cada seis meses, por favor, né? Então, Jéssica, também, espero que a gente tenha respondido a tua pergunta. Vamos pra Vitória Andrade, é, Underline Andrade. Oi, tenho filhote de Pudobar Yorkshire e ele tem dois meses. Como é e com o que devo alimentar ele? Mais um pilar da prevenção. Mais um pilar da prevenção. Tá vendo, doutora, eles têm muitos furos. E às vezes a gente não sabe, eu entendo vocês, mas é por isso que eu tô aqui, pra desmistificar os seus pilares de prevenção, porque tendo isso na tua mão, tu não vai gastar. Tu não vai te contaminar. Tu não vai ter problema na dor de cabeça. É muito mental animal, mas você não faz. Pode dizer em 90%, né? Porque em 95% ou por aí, né? A gente consegue chegar. A gente tem a probabilidade de não chegar a um tratamento, mas justamente porque não dá pra falar 100% porque é saúde. É saúde, na receita de bolo. Saúde, na receita de bolo. Então, sim. Aí ela falou, o que devo alimentar ele? Então, Vitória, o seu Pudoshai, fofinho, é uma pergunta muito interessante. Deve ser um Pudoshai. Um Pudoshai, deve ser um cachorrinho pequenininho, eu acho. Se for um Pudoshai pequeno, deve ser um cachorrinho pequenininho. Ele deve ter um cabelo, assim, liso, meio enrolado nas contas, meio frisado. Se bem que ele tem dois meses, ele tá com pelo de filhote ainda, deve ser uma bolinha espetada, assim, ó, de pelo. É, mas vai mudar esse pelo aí, viu, Vitória? É, vamos lá. É uma pergunta muito interessante. Dois meses de idade, iniciação, principalmente se você for doutora de primeira viagem, mãe de primeira viagem. É, há muita dúvida com relação à alimentação desses filhotes. Por quê? Porque existem muitas dúvidas com relação à alimentação de, na infância, de todos os lados. Eu ainda morro de dúvidas com o que a minha filha pode ou não pode comer. E é um bom exemplo pra eu começar a te falar. Quando ela tava amamentando, e ela passou os seis meses dela e ela teve que inserir a alimentação dela, eu tive muitas dúvidas. E eu procurei uma pediatra pra me auxiliar nisso. Então, um cachorrinho de dois meses de idade, ele acabou de ser desmamado. Então, ele vai começar a introdução alimentar dele. A introdução alimentar é o que, teoricamente, ele vai comer o resto da vida dele. Então, tu tem duas possibilidades aí. Certas. Existem várias, mas as mais seguras são essas duas. A primeira delas seria a alimentação industrial super premium, balanceada. E a segunda delas seria a alimentação natural caseira, balanceada. Como é que é isso? Bom, isso aqui eu decido junto com o tutor que chega ao meu consultório com o filhote. Tutor, a pergunta é a seguinte. Você é o tutor que não tem tempo pra ficar com o seu animal o dia inteiro? Ou você vai trabalhar de manhã e volta no meio do dia, chega em casa e ainda vai trabalhar mais um pouco? Ou você é o tutor que não faz nem a sua comida em casa, você pede mais de fora? Ou você é o tutor que não tem tempo? Se você for esse tipo de tutor, pra oferecer uma alimentação realmente balanceada e segura pro seu animal, é interessante que você comece esse desmame com alimentação industrial super premium. Então, ração. Tá? Que já tá tudo balanceadinho pra raça, pra tamanho, pra idade, pra tudo, gente. Tem ração de neném até idoso, mais 7 anos, mais 11 anos, mais tantos anos. Não precisa suplementar, né? Não precisa suplementar. Só se tiver alguma... Vale ressaltar isso daí, que não precisa suplementar. Só se tiver algo a mais, aí de repente nasceu com um defeito genético de colapso traqueal, aí suplementa um pouquinho mais com chondroitina, que já tem na ração dele. Então a gente coloca uma dose um pouquinho a mais, de repente. Então, problemas genéticos, né? A gente não pode brigar com essas coisas, mas... E vale também ressaltar outra coisa. Não dá ração estándar, né? Sim. Por hipótese alguma, dá ração estándar. Hipótese alguma. Ração estándar, Tito, é... É uma ração... Como é que eu vou explicar pra vocês? É como se tu estivesse dando McDonald's pro teu filho durante o desmame. Então imagina, eu pego a minha filha, pego a Maria Rita, ela tá saindo do peito. Eu falo aí, vamos lá, minha filha, bora pôr uma Coca-Cola aqui, que eu acho que é melhor do que um prato de fruta. Eu bora comer essa batatinha frita aqui, no lugar dessa maçã. É como se fosse assim. É exatamente isso, como se fosse um fast food. É gostoso, é palatável. Se tu olhar lá, a tabela nutricional diz que tem um monte de proteína, um monte de carboidrato, mas aí o negócio é qualidade, né? Exato, a qualidade do produto. Do mesmo jeito que uma pessoa que se alimenta de fast food, fica com um postulioso, enche de espinha... Energia péssima. Energia péssima, dá vários problemas. Gostasso, diabetes... Para a parte veterinária, pode ser que seja uma abertura de porta para um problema dermatológico futuro. E com certeza... Olha, púdol com iórquito tem duas possibilidades pesadíssimas de serem alérgicos. São duas raças muito sensíveis e geneticamente, frequentemente apresentam alergia. Então eu não vou descartar a possibilidade do teu animal ter pelo menos uma pele sensível. E ele ficar comendo... Eu posso dizer que porcaria, porque não tem uma tabela nutricional adequada aquilo ali. Pode desencadear um problema. Então é uma ração estándar, assim... Nem procurem, tá? Nem procurem ração estándar. Não tenho dinheiro, não tenho nada, tô... Resgatei esse cachorro. Pelo menos uma premium, gente. Pelo menos. Mas eu falo assim com meu coração espremido. Porque... Arroz e feijão, né? É, o arroz e feijão não dá para criar uma criança, um desenvolvimento imunológico bom mesmo, com uma alimentação pobre. Tá? Ela tá crescendo, ela tá criando anticorpo, ela tá imunizando o corpo dela. Ela tem que ter nutrientes para ajudar ela nesse crescimento. Se não ela não tiver, ela vai tirar da onde? Aí começa os cachorros que comem fezes, começa os cachorros que roem parede, começa os cachorros que lambem sabão. Isso é rotina, gente. Isso é rotina. Então muitas vezes é deficiência nutricional ou parasitose, que é outro dos pilares aí também que tem que ser feito para filhante. Mas opção ração é isso. Por favor, superpreendente. Tem muitas marcas aí, para tudo que é gosto. Verdade, gente. Então, Vitória... Calma, não acabei. Agora a Aine. Ah, sim. Dê duas opções para ela. Deixa eu dar outra opção para ela. A Aine é o segundo tutor, Vitória. Não sei se tu é esse perfil de tutor. É o tutor que é o primeiro filho dele, ele quer cuidar com o máximo de atenção possível, ele quer pegar todas as novidades no mercado e aplicar no filho dele para que seja o mais lindo, saudável e ser aquela mãe, super mãe. Esse é o tutor. E que tem tempo também. Então a Aine é uma alimentação balanceada por um nutricionista ou por alguém que compre um curso de como fazer... Alimentação natural. Isso, alimentação natural. Mas que tem uma orientação profissional para montar esse cardápio. Não é só pegar o arroz e a carne, jogar lá e ele vai comer. Também não está balanceado. Então, tendo essas opções, nutricionista, um curso que te ensina a fazer isso, você vai balancear a dieta daquele animal e dependendo de quem vai te orientar, vai te dizer como é que vai fazer essa comida. Ou diário, a cada 15 dias, a cada 30 dias, congela tudo, como é que descongela. Tem toda uma preparação. Você vai cozinhar todo o tempo para o seu filho. Vai cozinhar, vai armazenar as amostras. Mas ele vai comer uma alimentação, de fato, de muito maior qualidade. Não dá para me negar isso. Você que vai escolher os ingredientes com o maior carinho, com a maior atenção, você não vai pegar nada de resto, de nada. Entendeu? Então, é uma outra opção. Mas essa opção aqui, quando você começa ela, dificilmente o teu animal volta para a opção ração. Porque, obviamente, a ração não é tão gostosa quanto a comida. Então, dificilmente o animal que já tem acesso à comida in natura, ela vai vir para uma ração industrializada. Eles não aceitam o paladar deles, não aceitam. Mas quem está em ração e quer passar para a AIM também, olha, tranquilo. Super bom aceitar. Eu vou ter que cortar aqui, porque senão nosso tempo vai esgotar. Ah, tá bom. Então, Vitória, espero que a gente também tenha respondido aí a tua pergunta. Vitória, Underline, Andrade. E vamos para Pandora, Underline York. É uma Yorkzinha. Oi, Pandora. Minha York tem desde bebê problema na pele. Se parece com caspa. Ela só afirmou. Só afirmou. Vitória. Tá, Pandora. Vamos lá. Mamãe da Pandora. Mamãe da Pandora. Você já tem uma raça que é geneticamente acessível a ter alergia. Já nasceu. O pai, a mãe, o avô já deve ter tido algum defeito disso. Então, é uma raça que muito tem alterações de pele, principalmente por conta alérgica. Mas não só por isso. A descamação da pele é a descamação, né? Que ela falou. Caspas. É, caspas. A caspa é uma descamação da pele. Que nem a mesma caspa que a gente tem na cabeça. O York, ele é um cachorrinho que tem um pelo, que na literatura a gente lê, que é o que mais se compara ao cabelo humano. Então, ele é um pelo que tem uma característica diferente e deve ter um cuidado diferente também. Se tu não percebestes desde pequeno, não sei a idade que ela tem, a Pandora sempre teve um pelo mais pesado. Sete dias já começava a criar mais oleosidade. Ficava um peso, um pelo mais pesado, tinha que dar logo banho nela. Então, essa raça, ela produz, desculpa, mais oleosidade na pele. Então, cuidar com shampoos pra controle de oleosidade faz parte da higienização correta de um e outro. Fica, se torna mais eficiente. Se torna mais eficiente. Não que um de cosmética pet não vá resolver, mas tu consegue trabalhar melhor esse pelo no decorrer da vida dela. Por exemplo, lá no pet, a gente sempre avalia o pelo do... Se é um cachorro novo, a gente sempre avalia o pelo dele, né? Pra saber se ele pode usar um tipo de medicamento... De medicamento não, mas um tipo de shampoo... Terapêutico, sim. Terapêutico, ou se ele pode estar liberado pra ir pra cosmética pet. Exato. É muito importante essa avaliação. Porque essa avaliação é que vai determinar muitas coisas. Principalmente se agravar algum problema se ele estiver escondido, não é verdade? Exatamente. Essa conversa de escolha de produto tem que ser uma conversa de veterinário pra tutor. Na maioria das vezes. O pessoal do Banho e Tosa é muito capacitado, tem cursos fantásticos, belíssimos. Mas eu creio que o conhecimento da parte terapeuta que eles ainda não devam dominar. Então eles não tem como te indicar algo a mais do que um vendedor daquele produto tem explicado pra ele. Então ele tem um pet, ele comprou um produto que o rapaz falou que é hipoalergênico, um produto que tem clorexidina, mas qual é a porcentagem? Essa porcentagem funciona pra isso? É diferente. É um conhecimento muito técnico. É um conhecimento muito técnico. É um conhecimento muito técnico. Então se ela está descamando, podemos ter essa alteração do pelo dela que não está sendo bem tratado. Mas a gente também pode ter doenças alérgicas. Então furos do protocolo preventivo deixam o teu animal exposto, deixam ele sem o escudo dele. E ele está tendo acesso a picada, ele está tendo acesso a contaminantes, ele está tendo acesso a produtos irritantes, ele está com uma alimentação inadequada e a imunidade dele está baixa. Então ele... Preta! Deixa eu chamar ela que ela está fazendo uma na rua. Para de fazer uma na rua! Ai, ai, ai! O que é? Então furos do protocolo preventivo acabam dando chance para o teu animal apresentar a alergia que ele tem. Então, blindar ele faz parte do surgimento dessa caspa. Desculpa, não blindar ele faz parte do surgimento dessa caspa. Agora, dermatologicamente falando, a descamação da pele ocorre por alteração da barreira cutânea. Então tem alguma coisa inflamando a pele da tua cachorrinha. Tem alguma parasitose ou o número dos micro-organismos da pele dela estão desregulados e estão causando uma inflamação. E como eu já falei, os furos preventivos eles levam a isso. E ai, utilizar produtos de cosmética PET numa pele sensibilizada, sensível mesmo, e que está alterada, só inflama mais. Por causa do álcool e de todos os componentes que tem. Então se ela tem desde sempre e nunca melhorou, muito possivelmente está sendo feito algum pilar errado aí. Ou está tendo furo de algum pilar aí. Precisa passar por uma avaliação. Precisa, não consigo falar mais que isso. Precisa passar por uma avaliação. Então, Pandora, espero que a gente tenha respondido a tua pergunta. Fala pra tua mãe te levar no veterinário. É, verdade. Muito obrigado pela participação. Então, assim, pelo nosso tempo a gente vai ter que fazer mais um aqui e a gente deixa o restante que a gente selecionou para o próximo episódio. Tá. Porque senão vai ficar muito longo. Então, vou falar aqui da San Oliveira 2001. Não, 2001, não. 201. San Oliveira 201. Castração de gata com ovário remanescente. Eita. Essa é uma delicada. Delicada. Bom, San, hoje eu não atuo mais na área de cirurgia, mas eu trabalhei muitos anos com cirurgia, então eu consigo te esclarecer essa pergunta. Muito bem. Eu na faculdade estagiei três anos com cirurgia exclusivamente. E depois que eu me formei ainda trabalhei mais dois anos com cirurgia e eu operava de tudo que tu possa imaginar. Então, vamos lá. Ovário remanescente. Bom, vamos explicar para todo mundo porque essa pergunta da San foi bem técnica. Ou ela é da área ou ela é da área ou ela estudou um pouquinho sobre esse assunto. Mas ovário remanescente é quando a sua cadela ou a sua gata é submetida a uma cirurgia de castração e um dos ovários não foram removidos nessa cirurgia. Por quê? Porque a cirurgia tem que tirar todo o corpo uterino, os córnos uterinos, parte da cérvix e os dois ovários. Porque senão vai continuar tendo ação hormonal e a tua cadela, a tua gata vai ficar entrando no cio sem... estando castrada. Olha que doido. E... Então é isso. Ovário remanescente foi um ovário que ficou por uma cirurgia que não foi bem feita. É uma cirurgia incompleta, né? É uma cirurgia incompleta, é. Então, assim, apesar de ter cortado ela, feito o procedimento, parte do procedimento, fechado ela novamente, ela continua... Cicatrizando, tendo cio. Tendo cio. Sintomas de cio. E ela pode engravidar? Não, não mais. Não pode mais engravidar. Mas normalmente o tutor castra esse animal por incômodos no comportamento também, como a gravidez psicológica. É. Entendeu? Mas ela pode ter uma gravidez psicológica? Pode, pode ser. Nesse caso, né? Pode ser. É, então é complicado. E... Então vamos lá. Já expliquei o que é que é ovário remanescente. Mais alguma pergunta? Não, não. Então. Eu queria falar do... Do... Da castração? Eu vou falar. Eu só queria que tu repitasse a pergunta pra eu lembrar aqui o que ele falou. Peraí que eu fechei aqui. Aqui achei. Castração de gata com ovário remanescente. Foi bem diretão mesmo. Foi bem diretão, né? Tá? Então é isso que é castração de gata ou de cadela com ovário remanescente. Esqueceram o ovário lá. E ela vai continuar tendo sintoma de sil. Isso, infelizmente, é um erro médico. Tá? E o que que pode... O que que a gente tem que fazer? Esse animal vai ter que passar por uma nova consulta pra ver por que que tá entrando em sil. Apesar da maioria dos colegas veterinários já saberem o motivo. Só escutando o histórico do doutor. E vão lhe solicitar uma ultrassonografia pra verificar a existência desse ovário ou não. Se não for o ovário, tem que ver o que que ela tá fazendo esse comportamento. Mas se o ovário tá lá, ela vai ter que ser submetida novamente à cirurgia de castração. Pra retirar esse último ovário. E é isso que é o tratamento pro ovário remanescente, basicamente. Então, passaste dois anos, não foi? Depois de formado? Dois anos, dois anos. O total foram quantos? Cinco anos? Cinco anos de cirurgia. Cinco anos de cirurgia, né? E tu soubeste muito de casos assim? Ixi! É uma parte também que é muito bom ressaltar, né? Que é a questão do... Que às vezes o doutor escolhe por um preço. Ele escolhe uma castração pelo preço. E é muito complicado você trabalhar com isso. Você que já trabalhou alugando bloco cirúrgico, alugando... Contratando serviço de anestesista. Contratando serviço de anestesista e tudo mais. Escreve, hein? Escreve pro pessoal aí. Tá, vamos lá. É importante, eu acho que é uma informação muito válida. Olha, eu trabalhava somente com cirurgia. Então, eu não anestesiava nada. Existem médicos que conseguem anestesiar e operar ao mesmo tempo. Mas eu, Thaís, não me considerava segura pra fazer as duas coisas. São duas funções muito importantes. A função do anestesista, sim, é primordial. É o que mantém teu cachorro vivo, basicamente. Ou teu gato vivo. Sim, existem veterinários anestesistas, viu gente? Então, eu não operava sem anestesista. Então, eu já tinha que alugar um bloco cirúrgico. Eu posso falar de valores aqui? Do bloco, sim. Tá, eu alugava na época a 200 reais o bloco cirúrgico. Que sim, já é um valor muito barato. Porque dentro desse bloco, além de ser um ambiente totalmente esterilizado, você tem acesso a máscara de gás. Você tem acesso a aparelho de anestesia inalatória. Você tem acesso aos instrumentos todos esterilizados em autoclave. A vental, quando de campo, tudo esterilizado. Os medicamentos que você precisa pra um caso de intercorrência durante a cirurgia. Tem tudo. Tem todo o suporte. Você só entra com o anestesista e um auxiliar pra cirurgia. E você tem acesso a reanimação também, né? Tudo, tem tudo. Tem tudo. Exato. Então, eu alugava já o espaço. Muitas das vezes eu pagava o meu instrumentador também. Então, tinha ainda o valor dos instrumentadores. Era uns 150 reais. A minha anestesista era uma grande amiga na época. Mari. Beijo, Mari. Você salvou muita coisa pra mim aí. Margem boa. Ajudou muito pra melhorar os preços aí. Então, ela trabalhou por muito tempo com metade do preço do valor que o anestesista cobra. E já me ajudava muito na hora de passar o orçamento final pro tutor. E assim, no final das contas, se eu fosse olhar... Tinha exames. Tinha exames, né? Tinha que fazer exame, bloco cirúrgico, anestesista e o teu trabalho. Que tava tudo nas tuas costas, né? O teu nome tava tudo nas tuas costas. Então, a responsabilidade maior é a tua. Exatamente. Exatamente. É a gente que segura o bisturique e assina no final. Então, é muito risco. Muita coisa em jogo. É a vida do teu filho, muitas das vezes. E tem cirurgias de castração por conveniência. Ok. O castro tá ótimo. Tá bem. Não tem nada. Mas eu já operei casos críticos. Tipo, uma piometra aberta. Que é quando a cadela tá com pus dentro do útero e escorre já pela vulva dela. Já começa a gotejar pra fora. E era uma cadela de 30 quilos. Era uma pastora alemã. E também tava com uma neoplasia mamária. Em uma das cadeias. Na verdade, tava nas duas cadeias. Mas não dá pra tirar as duas cadeias. Então, a gente tem também que levar em consideração como é que tá o estado daquele animal. Dá pra fazer a cirurgia total? Não dá? O que é prioridade? O que não é? Tem muita coisa pra analisar. Por causa dos riscos cirúrgicos. E foi uma cirurgia que eu me lembro bem que deu trabalho. Não, é porque a gente termina a cirurgia assim. We are the champion. Entendeu? Então, a gente termina a cirurgia assim falando que foi sucesso total. A equipe inteira comemora. Então... Mas acho que dão mais trabalho. Acho que dão mais trabalho. Eu lembro assim com muita... Mas que tiveram sucesso também. Não. Tiveram sucesso. Mas deram mais trabalho. Porque é quando a gente aprende, né? Quando a gente reorganiza. Não. Esse plano A não vai dar certo. Vamos pro plano B. E a gente vai expandindo o nosso conhecimento pra todas as situações que a gente encontra lá. E eu lembro que ela foi uma dessas. Era uma caixinha muito grande. Era uma cirurgia muito delicada. E... E mais. O bloco cirúrgico é cobrado por hora. Então, além de você ser bom no que você faz, você tinha que ser rápido. Tem que olhar no relógio. Tem que olhar no relógio. É isso, gente. Vida de veterinário com cirurgião é uma vida cara. Então, dá pra tu... Dá pra a pessoa tirar um pouco assim da conclusão. Se o bloco cirúrgico era R$200,00, os exames saíram por volta de uns R$300,00. É. Os exames básicos. Só de bloco cirúrgico o exame era R$500,00. É. Na verdade, fora anestesista. Fora anestesista. Serviço da Mari. Que mesmo... Fazendo na bacanagem. Na bacanagem, né? Ainda... E o teu serviço. E o teu serviço. Então... E a hora do bloco cirúrgico. Então não dá pra... E o teu coração que vale muito mais, você desconfia. Então a castração com o animal, que o animal vai entrar no centro cirúrgico, numa operação... É... Queria pagar um preço de banana pela vida de um animal. Eu acho que a gente precisa rever um pouco mais esse conceito. Põe o fato da segurança da saúde e do bem-estar do seu irmãozinho, né? Do seu filho. Do seu filho de coração. Então tem que ter isso. Verdade. Bom, eu acho que essa pergunta foi esclarecida. Exatamente. Até mais que esclarecida. É verdade. A gente se aprofundou um pouco. E passamos também um pouquinho do horário. Mas não tem problema. Então, gente, é isso. Olha, tem algumas perguntas aqui que ficaram ainda pendentes. Na semana que vem a gente vai botar elas no ar. Vai colocar elas em pauta. Espero que todas as outras pessoas que foram respondidas tenha sido realmente de valor pra elas. Essas informações. E é isso. Quer deixar mais um recado? Não, eu só quero agradecer a todo mundo que participou. Que mandaram as suas perguntas, as suas dúvidas. Eu achei, assim, muito interessante e muito bonito da parte de vocês. Estarem tentando cuidar melhor dos animais de vocês. Que é isso que eu acho que hoje em dia tem que existir. Já tem até uma lei que hoje o cão e o gato não é mais objeto. Não sei se vocês sabem. Não sou mesmo. Ela é ativa aqui no Brasil e em Portugal já. Eles são ditos como seres sincientes. Que não pensam. Então são membros da família. Não são mais um bem, né? Não, não são mais um bem, não. Eles já são parte de alguma coisa. É a questão das famílias multiespécie, né? Exato. Famílias multiespécie. Hoje em dia a gente não pode mais dizer que as famílias são apenas de gênero. Não. Já passou disso. Famílias multiespécie hoje em dia já é considerada também. Que é o casal, seja o casal hétero, seja o casal homem e um cachorro ou um gato. É uma família multiespécie. Então isso daí é muito importante, né? Então cada vez mais as pessoas querem cuidar dos seus pets e isso só é bom pra todo mundo. Com certeza. A gente fazendo os nossos métodos preventivos aqui, o vizinho fazendo a casa dele, o outro vai ter uma sociedade limpa, maravilhosa, bem cuidada, saudável. E a tendência é só aumentar a expectativa de vida deles, né? Com certeza. Nos últimos... Qual foi o estudo que a gente fez? Foi nos últimos... Foi nos anos 80. É, nos anos 80. O cão e o gato, eles tinham idades muito inferiores do que tem hoje. Tipo, um cachorro ou o de porte pequeno vivia 9 anos, né? 9 anos, exato. E um de porte grande vivia 7 anos. Hoje, não, no último que a gente viu foi em 2012, a última pesquisa? 2014. 2014, a última pesquisa, os de 9 anos passaram pra 18 e os de 7 pra 13. E os gatos dobrou. Eram 10 anos de vida, em média, um gato na década de 80, agora a gente vive em 20. E eu já vi gato mais velho, tá? Isso, isso... A gente tá falando, assim, de 34 anos. Rapidinho. Olha o que o avanço da medicina veterinária conseguiu em 34 anos. Assim, aumenta muito a expectativa de vida. Então, se, cada vez mais, o tutor se conscientizar que ele tem que fazer o protocolo primitivo, a tendência é só aumentar mais ainda essa qualidade de vida, a expectativa de vida, e afastar as contaminações. Já um Johnny Vierter vindo. É. Saído. É verdade. Então, é isso, gente. Esse foi o Papo com o tutor. E até a nossa semana que vem. Até a próxima. Lala, tu quer se despedir do povo aqui? Ei, Preta. Vem cá. Eu juro que eu te dou um biscoito mais tarde. Eu acho que ela não tá querendo muito, não. Ela não quer mais, gente. A gente não tá dando atenção pra ela. É, não. A gente vai lá agora. Lala. Vem. Dá um beijo pro pessoal aí. Tchau, pessoal. Até mais.